O que eu visto num elinho Ando em pé de pé no chão E o cantar de um passarinho É pra mim uma canção Vivo com a poeira da enxada Entranhada no nariz Trago a roça bem plantada Pra servir o meu país Sou, sou desse jeito e no mundo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre feito regato Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipira Doutor, eu não tive estudo Só sei mesmo é trabalhar Nessa casa de matuto É bem-vindo quem chegar Se tenho as mão calejada É do arado rasga no chão Se a minha pele é queimada É o sol forte do sertão Sou, sou desse jeito e no mundo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira E a vida não é mentira São, sou desse jeito Mas pelo minuto Olá Essa tuia É do arado rasga